Galera, seguinte, olha só, o Leozinho deixou pilotar o acorde dele, o carro, tá ligado? É o xodózinho dele, ele tem muito ciúme desse carro, ele gosta mais desse carro do que da mãe dele. Eu e o Rata, a gente vai pilotar. Eu vou pilotar, eu vou bater. Só que ele falou que a gente só vai poder pilotar mesmo se a gente passar num Thrust Drive aqui, ó, tá ligado? Botou o volantezinho aqui pra gente, a gente vai ter que fazer um Thrust Drive com o mesmo carro, com o mesmo carro que ele tem na vida real, no jogo ali, não é, Léo? Isso, tem que provar que é digno. Vai lá, Ratão, primeiro tu. Eu? É tu. Meu Deus. Tá, ó, posso falar, eu nunca piloto um carro na vida. Talvez você me perguntar no que é três. Ah, haha. Você não falou que eu batei um Fusco uma vez? Não, mas é a coisa da criança, sacando? Buleta gozo. Cabra. No que é, Blet. Buleta gozo no cabra. Como é que funciona aqui? Não, precisa mentir, Ratão, já jogou isso aí antes. Ah, meu Deus. Porra. Esse foi perco de boca na notícia. O que tem que fazer aqui, é só dirigir? Só dirigir, não bate. Isso, provar que você sabe o que tá fazendo, né? É. Não tem que não contar ainda. Tem que passar macha, né? Tem que passar... Meu Deus. Ratão, por que você tá no meio dos contêineres aí? Ah, eu também não sei, cara. Não sinto que eu ia ficar. Aham. Ó, ele tá indo bem, Léo. Tá, tá. Léo. Tá indo bem. É. Aí, ó. É, eita. Calma, calma. Não, tudo bem. Eita, eita. Calma, calma, calma. Aham, calma, calma, é. Calma, é. Só uma batidinha assim, não tem problema, né? Eu vou dar ré aqui agora, cara. Não. Não, né? Dá ré, Ratão. Como é que dá ré, Rato? Rato, Rato, calma. Isso, puxa. Aqui, aqui. Eu vou pra frente, não. Dá pra frente? Não, calma, calma. Pisa na embreagem, pisa na embreagem. Pisou? Sim. Agora vai. Acho que eu nunca falo. Ah, tu que... Por que será que eu não quero dar ré, né? Ai, ai, ai. É, pois é. Agora é minha vez, né? Pois é. Aí, Léo. Pode filmar aí. Ai, ai. Meu Deus, cara. É, Kevin. Opa. Dá pra ter melhor, tá? Vai lá, Kevin. Consegue, mano. Vambora. Tudo bem, Kevin? Uhul. É. Aí, Léozinho, sem problemas, hein? É. Ué, aconteceu, gente. Deixa eu ver a visão de foco aqui. Putz. Kevin. É muito fraco esse carro, hein? Não, bota ele de novo aí, bota ele de novo aí. Pelo amor de Deus. É muito fraco esse carro. Pelo amor de Deus. É. Aí vai de novo, né? Vai de novo. Na vida real também. Mas é só ir tranquilinho assim, não é? É, é. Olha lá. Olha a banguela. Ah, você tá indo bem, é. Ó o Túlio. Ó o Túlio da Palhoça. Ô, né? Vai, vai. Segunda marcha. Vambora. Aí, Léozinho. Eu tô meio ousado hoje? Tá bast... Não, não. Uhul. É. Ó, tá aí pior ainda, né? Viu só? Tem dunas na Palhoça. Tem dunas na Palhoça. Ah, tá funcionando ainda? Tá funcionando. Ó. Ó. Ele aguenta. Ele aguenta, é. Aguenta o tranco. Ele não é fraco teu carro não, né? Não. Ah, tá. Tá bem, né? Olha lá como ele vai. Ó o Pai Pai Tubarão como vai. Deixa eu dar uma olhadinha pro fora. Pode olhar. Não, tá de boa? Olha como ele tá de boa aqui, ó. Tá de boa ainda, não tá, Léo? 100%, ó. Tá 100%, né? Aham. 100%. Então vamos colocando então pra ir? Vamos, Léo. Que que foi? Que que foi, Léo? Tu falou que a gente podia pilotar, cara. Tu falou, cara. Tu falou que podia. E a gente foi mó bem, cara, aqui. A gente foi bem, mano. Só bateu uma vez. Uma vez, cara. É, Léo? Vamos então, galera. Fechou, né? Vamos lá, né? Prometi, né? É. Concordou aqui, ó, gente. Concordou. Vamos lá, então. Ei. Vambora. Isso aí, gente. Aí, Léozinho. Tamo no acorde do pai. Vou botar a mão aqui hoje nesse volante, hein? A gente vai ser meu logo, logo, hein? É, Léo. Vai ser divertido. Vai ser assim. Eu posso ir passando a marcha pra você? Mas o carro é... E aí, essa machona aqui, hein? Estou ansioso. Eu só dirigi um carro uma vez na minha vida, que foi no colo do meu papai quando eu tinha 5 anos de idade. Que ele deixou guiar o volante assim, mas na rola ele ficou segurando. Ele só mentiu para mim. Quando eu dirigir, eu bati o meu carro, eu bati um fusca, então, é, vamos lá. Aí vocês vão dirigir no meu colo mesmo, cara. Sério? Vai ser maluco o que eu pensei, então. Mas aí tem que tirar as roupas pra não ficar muito apertado. Mas, papai, eu vou sentar em cima do, do, da marcha? É como se fosse. É porque tem duas marchas o carro. Nunca vi carro com duas marchas, papai. É porque uma fica escondida enquanto o papai senta, né? É tipo clitóris? Isso. Você sabe que existe, mas nunca acha. Eu posso espar sua língua? Espar a língua. Papai, para onde estamos indo hoje? Estamos indo aprender lições, filhão. Lições sobre o quê? Sobre putas. O que é putas, pai? É tipo a tua mãe, só que diferente. Minha mãe tá morta. Exatamente. Mas, pai... Quem é, filhão? A professora falou que eu era um filho da puta hoje na escola. Você falou que sua mãe tá morta? E quem você votou na última eleição pra presidente? Pra presidente? Olha, eu queria votar no Alexandre Frota, mas acabou que eu tive que votar no Bolsonaro mesmo. Mas é um bom presidente. Mas, pai... O quê, filhão? Nada. Papai... O quê, filhão? Na escola hoje, eu beijei o menino e chupi o pau dele. Engoli tudo. Pai... O quê, filhão? O que você acha sobre cotas? Hein, pai? Pai, papai... Você vai pra internet isso aí, né? Vai, pai. Mas aí é estranho, né? É estranho. O que você acha sobre o estado, papai? Bando de bandido. Incompetente. E sejam as feministas? Bando de bandido. Papai, você se masturba com regularidade? Apenas pensando em você. Quer dizer, na sua mãe, filhão. Mas, pai... O quê, filhão? A mamãe tá morta. Você matou ela. Eu não penso nela. Eu transo com ela. Mas ela tá morta. Esse cara tá querendo entrar onde, hein? Filho da puta. Filho, tu nunca vai ser como esses marica, não, hein? O quê, papai? Os filhos da puta aí. O quê que eles estão fazendo? Estão fazendo filha da putagem, porra. Pera. O quê? Ah, pai, é porque é mulher dirigindo, né? Fala. Fica até com calor, filho. Vou tirar o casaco. Tá com calor, pai? Tesão, papai. Papai, tu tá com tesão. Vai gozar aqui. Mas a culpa é tua que fica falando no meu ouvido, porra. O quê que tem moto buzinando? O motocano tem que morrer, né? Ah, isso aí eu concordo. Te cuspi, papai. Tem até uma formiguinha andando aqui. Que porra é essa, cara? Tu gerou vida no meu braço, cara. Que isso, brother? Caralho, o cara criou uma civilização com cuspe, filha da puta. Pai, que vagina? Ah, filha, mas tipo... Um pulsetão. Aquela mulher ali tem uma vagina? Tem. Tem? Tem, sim. Eu posso perguntar se ela tem uma vagina? Não, pera, aquela... Ô, moça. Não, filha da puta, para. O senhor deixou uma senhora passar na sua frente. Atravessar a rua. Passa por cima, papai. Sim, filho, porque velhos são inferiores. Eles são fracos, burros e feios. Ah. Mas você é velho, pai. Comecei o cu, filho. Papai, papai, tem uma moça bonita ali. O tio Binho, toda vez que passa lá, tem uma moça bonita. Ele mexe com ela na rua. Ele fala que isso é ser macho. Sim, agora ele está preso porque não pagou pensão. Ah. Meu pai, não está a mão. Oh. Eu vou mexer com ela, pai. Vai comer... Pai. Vai comer ela? Eu vou. Vai comer ela? Eu vou, pai. Tu vai passar a pica nela? Eu só tenho cinco anos. Então não mexe, porra. Porque pirralho tem que... O quê, pai? Papai travou, filhão. Papai, eu não consigo ser escroto. É melhor não ser mesmo, filho. Tem que comer o cu e ficar quieto. Igual meu tio fez comigo? Ah, tu não sabia desse segredo? O tio Binho, quando ele foi lá em casa, o senhor deixou ele tomando conta de mim, ele botou um minhocão dentro da minha pica. Eu ajudei o tio a comer ele. Foi mesmo. Ô, pai. É. Ontem na escola o professor passou a mão no meu pênis. E você passou no dele? Deu uma mordida. Muito bem, filhão. Parabéns. Eu acho que aquele mendigo estava de cueca. Tinha um mendigo de cueca ali? Tinha realmente um mendigo de cueca ali. Pai, posso morder seu pênis? É. Melhor não, filhão. Melhor não não é não. Ele também é o único que sabe lá no filme. Estamos indo para o terreno do Léo. Ele comprou um terreno de 500 mil hectares. E a gente vai dirigir lá, porque lá é vazio, não tem carro nenhum. Só esse aqui. Pronto, agora acabou os carros. Aqui, aqui é o terreno do Léo. Quem quiser vir aqui pra poder cagar nele, pode. É, mas a gente pensou que vai vir cagar aqui, cara. Léo, o que a gente está fazendo aqui? Cheio de cavalo? Por que você está levando a gente pra cá? Vocês acreditavam nesse papinho de dia de meu carro? Ué, mas eu achei estranho você aceitar de boa. Hoje eu vou comer dois cu. Não, mas... Segura aqui. Ai, ai, tubarão papai. Vamos, sai do carro, Vadir. Olha o idiota tentando mexer o banco. Primeiro, puxa o canivete. Boa, enfia. Igual eu fiz com a sua mãe. Agora é você apertar o freio. Tu sabe qual é o freio, né? Eu sei. Por que tu olhou então, filho? Tá em ponto morto, né? Apertou o freio, gira, uma. Cinto de segurança, pé no freio sempre. Tu vai pegar a marcha e vai botar no D. Tem uma alavanca pra tu apertar na marcha. Puxa a alavanca, é bem duro mesmo. Ah, pra cima. Pé no freio. Tira o freio de mão. E agora só solta. Só solta o freio. Soltei. Não soltou? Agora soltou. Agora se tu quiser acelerar, é toquinho, mano. Toquinho. Pra direita, viu? Não, tem pessoas vindo lá. Vai reto, vai reto. É coisa do seu freio, é só para o carro. Ficou com medo? Tu se vai tranquilo. Caralho, que idiota. Freio, freio, freio. Muito rápido. Tá, agora tu vai fazer a volta. Nossa, fudeu. Vai, agora só solta. E pode acelerar. Isso aí, cara. É muito sensível, cara. Agora aperta o freio. Vai freando devagarinho, progressivamente. Numa boa. Ele é muito forte, cara. É. Se tu apertar tudo, a gente... E agora, o que eu faço? Agora só para. Quer fazer a volta? Dá pra fazer aqui. Sai. Não dá que tá vindo. Vai entrar aqui. Freio, freio, freio. Freio, freio, freio. É o melhor que ele fez a volta. Eu não entendi, mano. Eu não entendi. O que aconteceu? Tu desfez a volta? Desfez a volta, papai tubarão. Ah, então tá jóia. Pera aí de mão. Boa, moleque. Não superou tudo, não. Agora é só desligar o carro. Tu tá orgulhoso de mim, Léo? Eu estou sim. Por que seu coração tá acelerado? Mas tá tudo bem. Agora sou eu, né? Fudeu, cara. Fudeu muito. Fudeu muito, sério. Eu tô com medo do ratão. Eu tô com medo de verdade. Aí sim, ratão. É, aham. E o Léo ainda deixou a gente pilotar sozinho, hein? Tá maluco, pai. Ele foi na padaria que tem lá no final, tá ligado? Deixou só o ratão. A favela venceu. Vambora, ratão. Sabe fazer aí, né? Sei, sei. Aprendeu, hein? Olha o ratão, freio de mão, moleque. Olha o ratão, tá dirigindo. Tá maluco, tá maluco. Carreito andando, caraca. Que é mestre, que é mestre, cara. Olha só. Olha o gero-truck, olha o gero-truck. Pô, vamos no puteiro, cara. Deixa o Léo aí. Que, no puteiro? Vamos no puteiro. Vamos no puteiro, então. Aí sim, moleque. Porra, muito pica, mano. Rato é... Rato! Rato, cuidado! Rato! Corta, 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 mano. Não, 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 não.